Jogando em São Januário, o Vasco venceu o Fortaleza 2x0 e se afastou mais da zona do rebaixamento. Flavio Vini, que acompanhou, mostra pra gente. Fala, Flavinho! O jogo começou em ritmo acelerado. O Vasco, como sempre, apostava nas cabeçadas do Berrete. O Fortaleza em outro atacante argentino, Lucero. O goleiro João Ricardo tinha trabalho com o Berrete. E nessa jogada, ainda apareceu bem para evitar o gol na finalização do Hugo Moura. Berrete mostrava seu bom tempo de bola no alto, mas errava a pontaria. O Fortaleza respondia com um repertório mais variado, só que esbarrava no Léo Jardim. Até que o Hércules fez falta no Adson e foi expulso. Com um a mais, o Vasco saiu na frente ainda no primeiro tempo, com o Matheus Carvalho acertando esse chute no cantinho. O segundo tempo começou com o Berrete acertando a trave. O Vasco passou a dominar o jogo e Paulo Henrique quase fez o segundo. Aí o Berrete apareceu com seu cabeceio preciso, fulminante. A especialidade da casa. Sexto gol do argentino, que briga pela artilharia do brasileiro. É um cara que briga o tempo todo, que disputa todas as bolas e que a gente sabe que é uma arma muito forte da nossa equipe, essa bola na área. Então, é um cara que é excepcional como pessoa e como atleta, que tem feito os gols, tem nos ajudado muito, não só na bola aérea, mas também com a sua dedicação, com a sua entrega dentro de campo. O Vasco ainda teve a chance de fazer o terceiro com Eric Marcos, mas João Ricardo defendeu. O Vasco vence mais uma com Rafael Paiva e vai se afastando da zona de rebaixamento. Sob o comando do técnico interino, em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Berrete e Rafael Paiva, a dupla responsável pela reação do time da virada. Esquece, 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 que hoje tem gol do Babu, Babu, Verrete. Esquece, 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 que hoje tem gol do Babu, Babu, Verrete. Vem, ué, artilheiro jogando no Vasco, hein? Imagina se fosse no Flamengo. Esquece, esquece. Olha aqui. Ele seria reserva. Ah, o Pedro seria reserva do Verrete? Não, botar os dois juntos. Não, bota os dois juntos. A gilharia é pesada. Não tem como. Não tem como. Não tem como, que isso? Não tem como. Não tem como correr e voltar, Verrete. Verrete, quem não pode jogar junto, é jogador ruim. É. Jogador bom pode jogar junto. No videogame, eu botava todo mundo no jogo. Exatamente. O Cid Orfeira zagueiro. Só pode 10 na linha, não pode 11 na linha. Olha aqui, Lucas Pedrosa. Eu senti o Vasco, há uns jogos atrás, tipo um monte de gente aderiva no mar esperando o resgate. Sabe com colete assim, que fica parado lá esperando o resgate chegar? Então, eu sentia isso no time do Vasco. Hoje é outra parada. O Pirata resgatou, né? É, mas ele já tá tentando um tempão, né? O Pedrosa é incrível, né? A diferença até do espírito do Vasco da Gama com a chegada, né? O retorno, na verdade, o retoque do Rafael Paiva, né? Junto com a partida contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogo do Vasco. Eu diria que o de ontem foi até melhor. O Vasco conseguiu criar pelo menos seis grandes chances de gol. No primeiro tempo, foram quatro chances de gol, culminando inclusive no belo gol do Matheus Cocão. E contra um adversário que é muito organizado, que tem um trabalho consolidado há muito tempo. Então, o Vasco teve alguns mecanismos muito interessantes, ideias simples e implantadas pelo Rafael Paiva, que, pra mim, foram muito importantes pra esse time. O David e o Adson, conseguindo não só construir pelas pontas, mas também tendo liberdade pra flutuar pelo meio, inclusive se aproximando da posse de bola quando o jogo estava invertido. Quando o Adson tava com a bola, o David se aproximava. Quando o David tava com a bola, o Adson se aproximava. O Verrete se movimentando também pra dar essa opção. O meio campo com o Hugo Moura, que deu uma proteção muito grande à zaga do Vasco, que era algo necessário, deixando o Matheus Cocão mais livre pra poder jogar. E aí, o Adson acaba sofrendo. Inclusive, mais uma vez, quarto jogo seguido, que o Adson joga muita bola. Sofrendo a falta e tendo um a mais no campo, o Vasco conseguiu aproveitar isso numa bela tabela. O Fortaleza teve um expulso, né? É, exatamente. Numa bela tabela, o Cocão achou o David, o David cortou, achou o Cocão de novo e o Cocão fez mais um gol com a camisa do Vasco. Inclusive, o David, pra muita gente que tirava o David como um jogador qualquer, ele já tem hoje no Vasco nove participações de gols em 26 jogos. No São Paulo, ano passado, ele fez 39 jogos e oito participações em gols. Caramba! Então, ele já superou as participações em gols com a camisa do Vasco em relação... Ele começou o brasileiro bem, já, com o Vasco. Começou, é um jogador que vem... O que você acha de mandar esse corte pro Álvaro Pachico? É, que tirou ele do Vasco Flamengo, sem mais nem menos, né? Enfim, e o Rafael Pava tem muito mérito aí nesse crescimento do Vasco da gama. No segundo tempo, o Vasco até começa nervoso, tentando, afobado, já se fazer o segundo gol no placar. Depois consegue tranquilizar esse time e aí aparece a melhor dupla aí do Vasco da gama. A dupla, o casamento perfeito, Piton, o Verrete. É sempre a terceira assistência do Lucas Piton seguida em três jogos. E o Verrete fazendo gol novamente, como foi contra o Botafogo também. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara do Vasco, o capitão. Um jogador extremamente identificado com a torcida, que representa muito o que é o torcedor em campo e que é efetivo. Um baita de um centroavante. Se eu falei do Gerson e do Pedro, na parte de baixo da tabela, sem dúvida alguma, o Verrete é o melhor jogador. Olha só, Vene, não solta ainda, por favor. Pra mim, hoje, eu falei aqui nesse programa na semana. Ele é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. O que geralmente você vê, né, numa jogada de cabeça, é o cara parado com o seu marcador. Ele flutua ali pertinho pra tentar cabecear. O Verrete, ele busca a bola. Sim. Porque ele é tão experiente e ele é tão inteligente que ele faz uma previsão da trajetória dela. Quando a bola sai do pé dele, ele já entende aonde ela vai parar. Que ele sabe que não é onde ele tá. E aí, claro que também, pra fugir do marcador, ele faz um movimento até chegar na bola. Não é a bola que chega no Verrete. É o Verrete que chega na bola. Quer ver? Solta aí. Eu acho impressionante a cabeceada. Ó, ó, ó. Ele vai até ela e ele testa perfeito, né? E nesse lance, é muito importante também você entender a importância do Hugo Moura. Porque ele bloqueia dois jogadores pro Verrete se movimentar. E eu vou discordar de você, que não é o Verrete que vai até a bola, não. A bola também vai até o Verrete, tá? A bola também tem uma qualidade no cruzamento, né? Ela não vem igual o tijolo, ela não vem pererecando, ela vem numa trajetória limpa, né? Não, mas o gol no último jogo exemplifica melhor do que você tá querendo dizer. É, o que ele busca. Ele faz assim, ele faz todo o movimento. O cruzamento não foi perfeito. Esse cruzamento foi melhor pro Verrete que a cabeceada. Gente, eu não tô dizendo que não é perfeito. Eu tô dizendo que ele vai buscar a bola sempre. Ele não fica na zona dele. Esse casamento, Fernanda, ele se reflete na estatística, tá? O Lucas Piton é o lateral que mais cruza certo no Campeonato Brasileiro desde o ano passado. E o Verrete é o jogador que mais ganha bolas aéreas desde o ano passado. É o casca de bala. Porque, na verdade, talvez até quando não deve sair tão perfeito assim, que eu acho que sai, já coloquei o Piton. O Verrete vai lá e procura, né? E teve treinador deixando o Piton na reserva? Teve também. Nossa. Mentira, sério? Acho que foi o mesmo, né? É, e botava o Adson na esquerda aí. Custou caro, um pouquinho, né? Não pro treinador. Não, mas... Não, pro Vasco. Até porque ele agora tá de férias e ganhando dinheirão. Meu Deus do céu, mas olha aí, tá difícil pra alguém bancar o Verrete sendo o melhor pra mim, cabeceador do futebol brasileiro. Agora, nesse jogo aí, não sei se você concorda comigo, novamente o JP, que começou no banco de reservas, entrou no lugar do Paeir, infelizmente o Paeir se machucou, e novamente o JP dando conta do recado. Falei ontem que é um jogador que o Vasco precisa olhar com carinho, é uma joia, digamos assim, que precisa ser lapidada ainda, mas é um garoto extremamente promissor. Parabéns ao Vasco da Gama por ter criado o JP. Olha aí, ó, o astronauta, era o Filipe Coutinho lá, gente, só que é igual a Ivete no Carnaval, ela vai de palhaço pra poder curtir a pipoca. Você vai falar que era você ou eu vou falar que era você? Não, não. Não, não era, não era. Ontem eu fiquei em casa, nem fui pro jogo. Gente, não era também o Coutinho, eu tô brincando, pelo amor de Deus, tá? Formação, né? Não era o Pedrosa, era uma ação, não, era de uma marca, a gente não vai falar que a gente não ganha dinheiro, né? É, mas era pra cuidar do meio ambiente. Ah, então pode falar. Entendeu? Era pra cuidar do meio ambiente. Olha aí, imagina que não tava um calor aqui dentro da rua. E é isso aí. Cadê? Cuidem do meio ambiente, que o futebol só existe aqui nesse planeta. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho.